Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Agricultura, petróleo e gás, transporte, logística e turismo são as principais áreas que costam do plano de investimento e negócios na participação do Timor-Leste na Expo Dubai de Timor-Leste. O coordenador-geral da Expo Dubai de Timor-Leste, Manuel Vong, disse que Timor-Leste centrar-se-á nas áreas de agricultura, petróleo e gás, transporte, logística e turismo no Expo Dubai 2020. A opção por estes setores visa atrair maior investimento e negócio. Manuel Vong falava na segunda-feira, após ter apresentado ao Vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, o plano sobre a participação do Timor-Leste na Expo Dubai. A Expo Dubai disponibiliza, entre outras, a Timor-Leste das áreas como turismo, agricultura, petróleo, educação, saúde, indústria, transporte e logística. Após várias discussões levadas a cabo com as linhas ministeriais, Timor-Leste optou quatro áreas salvas para serem apresentadas no Dubai. São elas o turismo, agricultura, petróleo e gás e transporte. São as nossas prioridades para desenvolvermos os planos de investimento e de negócios. Segundo a calendarização, a nossa lista de produtos que vão ser apresentados no Dubai, se usar, viazem nesta segunda-feira. Da lista, constam 27 produtos e no domínio do comércio fazem parte um total de 82 produtos. Neste momento, estamos a efetuar a embalagem e a empacotar os produtos para os colocar no contentor que já chegou ao Timor-Leste. Até março, os produtos terão de estar no contentor para então serem enviados ao Dubai. Manuel Vong informou que a autoridade da Expo Dubai executou 90% do orçamento alocado pelo governo. O coordenador geral pediu ainda aos empresários nacionais que aproveitassem a vinda do contentor para maximizar os seus negócios. Existem três objetivos principais em relação à participação do Timor-Leste no Expo Dubai. Primeiro, vamos procurar o mercado mais em conta, dada a nossa quantidade de produtos ser reduzida, mas de grande qualidade. Em segundo lugar, queremos atrair investidores estrangeiros, além de estimular o nosso setor privado. Por último, queremos atrair mais investimento no país. A autoridade da Expo Dubai é, neste momento, tutelada pelo Ministério do Turismo, Comércio e Indústria. O orçamento alocado é de 2,1 milhões de dólares. O Brasil iniciou a produção de cerca de 8,6 milhões de doses da vacina para a Covid-19 do laboratório Sine Sinovac. O país recebeu também matéria-prima para fabricar mais 2,8 milhões da fórmula da AstraZeneca. O Instituto Butantan de São Paulo será responsável pela produção da vacina Sinovac. Já está a ser administrada no país, bem como a vacina do consórcio farmacêutico britânico sueco. O governo estadual de São Paulo disse que a previsão é de que os 8,6 milhões de novas doses comecem a ser libertados para a imunização dos brasileiros a partir de 23 de fevereiro. Até agora, cerca de 10 milhões de unidades da vacina da Sinovac e outros 2 milhões da vacina desenvolvida pela AstraZeneca foram distribuídas no Brasil. Segundo os dados dos secretariados regionais de saúde, cerca de 3,5 milhões de brasileiros receberam a primeira dose de alguma destas duas vacinas. Além disso, o Instituto Butantan espera receber esta quarta-feira mais 5.600 litros de matéria-prima que permitirão produzir mais 8,7 milhões de doses da Coronavac. Também este sábado, outro lote de doses da vacina AstraZeneca cegou ao Aeroporto Internacional de Galeão, no Rio de Janeiro. Esta é a primeira remessa a cegar ao Brasil com os ingredientes para a produção do imunizador britânico sueco. Será realizada pela Fundação Oswaldo Cruz, outro importante centro de investigação científica de referência no Brasil. A entidade espera ainda receber antes do final do mês dois outros lotes. De acordo com uma nota do Ministério da Saúde, será possível a criação de mais de 15 milhões de doses da vacina até março. De acordo com dados oficiais, o Brasil tem perto de 232 mortes associadas à Covid-19. Foram já comunicados 978 óbitos nas últimas 24 horas, numa altura em que enfrentam uma segunda vaga da pandemia. O Brasil é o segundo país do mundo com mais mortes ligadas ao novo coronavírus depois dos Estados Unidos. É também o terceiro com mais infectados depois dos Estados Unidos e da Índia. Em Portugal, com a sala de estar transformada em sala de aula, a professora Rita Pinheiro esforça-se para superar as dificuldades. Trata-se de uma realidade que não é a mais ideal para o processo de aprendizagem. Com a sala de aula montada na sala de estar, Rita Pinheiro prepara-se para iniciar uma aula de ciências da natureza com alunos do sexto ano da Escola Doutor Costa Matos, em Vila Nova de Gaia. Tudo bem? Que saudades de ver sem máscara, não é? Olá, Rui. Tudo bem, Rui? Olá. Olá, Joaninha. Tudo bem? Sim, professora. O primeiro dia de ensino à distância da professora arrancou às oito da manhã e já lecionou duas aulas num formato que diz não ser de todo o ideal para o processo de aprendizagem. É muito difícil lecionar matemática à distância, muito mesmo. Então a parte de geometria é muito complicada. Manusear o transferidor, o compasso, é muito complicado. Utilizamos vídeos, fazemos nós, mexemos, escrevemos no quadro, na mesa digital, faz-se assim, faz-se, pegam, estão a ver, colocam a ponta seca e rodam o compasso. Então é muito mais lento, não é? É muito mais lento. E isso reflete-se de alguma forma nas notas, por exemplo, nos momentos de avaliação? Reflete-se. Não é de toda a situação ideal. Rita tem dois filhos, um deles também em ensino à distância. Ser professora e mãe em tempos de pandemia significa, por vezes, temer pelo desempenho eficaz entre uma função e outra. Como professora e como mãe, tenho esse receio, porque não é de toda a situação ideal e as aprendizagens podem não ficar bem consolidadas como é o pretendido, não é? Claro. Especialmente nos anos de exame. Não têm as provas de aflição, eu penso, ainda o governo não disse nada, que talvez serão ou anuladas, como o ano passado, ou adiadas, mas as aprendizagens não ficam devidamente consolidadas. Teste uma sessão espírita, Mafalda, estás aí, já chegaste do alenho. Apesar de tudo, Rita Pinheiro acredita que este regresso ao ensino à distância está a ser mais fácil. Os alunos adaptaram-se e contam já com a experiência do teleensino da primeira vaga da pandemia. Em Portugal, o presidente da Comissão de Resposta à Medicina Intensiva para a Covid-19 alertou que o país está muito perto do limite de camas de cuidados intensivos. Além disso, disse a faltar enfermeiros, mas descarta para as amas de asura internacional. Nós estamos muito perto do total da expansão da medicina intensiva. Nós conseguimos expandir as tais 200 camas, ainda existem mais camas que podemos expandir, mas já estamos praticamente em todos os blocos operatórios, em todos os recobros, em quase todos os hospitais. Portanto, a capacidade já é diminuta. Ainda existe, mas é diminuta. E é diminuta não só por espaço, mas principalmente pelos recursos humanos. E os recursos humanos que nos fazem falta são intensivistas e, principalmente, enfermagem. Temos falta de recursos de enfermagem. E isso limita a capacidade de expansão, que ainda pode haver, mas que é diminuta. Em relação a quando é que vamos respirar de alívio? Olha, eu digo-lhe assim, sinceramente, quando tivermos menos de 3 mil casos diários às quartas e às quintas-feiras, duas ou três semanas de seguida, com RT inferior a 0,7 e menos de 270 doentes internados em medicina intensiva. Porque isso quer dizer que eu consigo dar resposta, a nível nacional, à doença Covid e à doença não-Covid, em termos de medicina intensiva, com as camas que eu espero que fiquem abertas e se mantenham no final da pandemia. Nós temos, de cor, cerca de 1.250 camas de capacity no Sistema Nacional de Saúde, mais capacidades do sistema privado, e estamos todos os dias a conseguir acrescentar ainda algumas camas. Portanto, eu espero, sinceramente, que este número seja ainda maior. Agora, para nós podermos voltar ao normal e estar descansados, eu acho que temos que ter os blocos operatórios desocupados, os recobres desocupados, e estes senhores a trabalharem normalmente, de maneira que consigamos dar resposta à parte não-Covid e à parte de Covid. Porque o nosso problema de termos que parar o não-Covid é porque não temos outros recursos. E enquanto nós estivermos a canalizar os recursos para a Covid, nós vamos estar a criar uma fatura que vamos pagar mais tarde. Porque vamos ter doentes que não vão ser detetados e tratados atempadamente, e que nos vão trazer problemas em termos de saúde pública para o futuro. E isso eu acho que é extraordinariamente importante. Acho que todo e qualquer regresso à normalidade só pode ser feito depois de termos uma garantia que a situação epidemiológica está controlada e tem que ser feita gradualmente, sempre com atenção a determinados indicadores. E eu acho que os indicadores são estes que eu lhe disse. E os mais fáceis são o número de hospitalizações e o número de doentes em medicina intensiva. Se estou ou não estou mais otimista? Estou um bocadinho mais otimista. Continuo a estar muito preocupado, porque acho que a pressão em termos de internamentos ainda é muito grande. Estou um bocadinho mais otimista porque conseguimos abrir as camas que tínhamos para abrir. Ainda temos mais, mas conseguimos abrir as camas que tínhamos para abrir. E parece haver, na verdade, uma inflexão em termos de RT e mesmo de número de internamentos. Isso acho que é extraordinariamente importante, mas não nos podemos deslumbrar. Eu acho que temos que aprender com os erros. E se fizermos erros no passado, nós temos que aprender. Isso é uma lição que o Marco Bloch já dizia quando falava de história. E nós acho que temos que saber aprender com a história. Eu acho que é o que diferencia as pessoas inteligentes das outras. Em Portugal, Leandro continua a madrugar para ir para a escola. Não é para se juntar presencialmente aos colegas, mas para ter acesso às aulas à distância, já que não tem rede de internet em casa. Sem rede de internet em casa, Leandro Gomes, de 13 anos, continua a madrugar para ir para uma escola. Não vai para se juntar presencialmente aos colegas do oitavo ano. Vai para ter acesso às aulas à distância. É mau. Podia estar em casa agora, sem riscos de apanhar a pandemia. Online é um bocado mau. É melhor sempre com os professores, presencial. Agora, não faço os trabalhos. Tenho que ir a uma parte onde tenho a rede ou a internet para fazer. E isso é muito chato, estar assim de casa e ir para outra casa de outra pessoa fazer trabalhos. Um isolamento que preocupa a vereadora da Educação e da Ação Social da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, que teme pela saúde mental da população. Eu não temo tanto pelo processo ensino-aprendizagem, sou sincera. Não temo tanto porque, como disse, eles depois têm tempo e depois até vão vir com mais vontade para a escola, para absorverem mais a matéria, os conteúdos. Temo mais pela parte da saúde mental, porque isto do confinamento está a afetar as pessoas. E isso é uma coisa que é notória, o que é normalíssimo, porque as pessoas não estão a ter as suas vidas normais, não estão a socializar, não estão a conviver e isto está a afetar as pessoas. Temo por esse lado, porque acho que as crianças, ao estarem isoladas, perdem esse processo de socialização que é muito importante. E há alunos que precisam de ir à escola para terem amor, para terem carinho, para brincarem, porque vivem precisamente em sítios muito fechados, onde há poucas pessoas a viver ali, ou seja, eles não têm a capacidade de lidar com muitas pessoas, e muito menos em confinamento. Como nós sabemos que temos alguns alunos que vivem nessas áreas, que não têm rede de internet, ou seja, mesmo que tenham computador, mesmo que tenham internet móvel, não funciona porque não há rede. O que nós estamos a fazer, principalmente com o agrupamento de Santa Cruz, porque ele, entretanto, já nos deu esse levantamento, é transportar esses miúdos para a escola sede. Será a solução, eu penso que melhor, uma vez que as crianças e os adolescentes onde vivem não conseguem aceder ao ensino à distância, porque não têm rede de internet, e assim veem para a escola sede, porque existem todos os meios necessários para eles poderem acompanhar as aulas. Já fizemos pressão, só que as operadoras, infelizmente, se calhar, é que decidem, e isto tem sempre a ver com o custo-benefício, não é? Ou seja, com lucro, pode ser mais direta, e nós não controlamos as operadoras. Ou seja, basicamente, elas é que decidem, mediante o número de utilizadores, onde é que colocam antenas para haver internet e haver rede de telemóvel, não é? Uma cobertura que chega à sede do Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa, que recebeu hoje 23 alunos para terem acesso às aulas à distância, seja por necessidade de acompanhamento no ensino especial, seja pela falta de computador ou de internet. Para já, temos 23 alunos que vieram para a escola de dia, entre os que têm necessidades educativas e também alunos que não tinham internet em suas casas, ou, neste momento, ainda não trouxemos os que não têm computador, porque distribuímos os computadores todos que tínhamos na escola disponíveis, pelos alunos que tinham net e não tinham computador. Portanto, agora, é residual o número de alunos que, neste momento, do segundo e terceiro ciclo, não conseguem acompanhar as aulas à distância. Com o agravante destes casos dos alunos que não têm mesmo rede nas suas aldeias, que são casos graves nos dias de hoje, incompreensíveis. E o primeiro ano, que era determinante que tivesse, pelo menos, alguns momentos síncronos, era muito importante. Mas que não vão ter. Não vão ter. Não vão ter. Porque ainda pensávamos em trazê-los também para a escola, só que estávamos a trazer as turmas praticamente, e então era como furar este confinamento. Não tinha grande sentido quanto a nós. Mas, em Coelheira, no cimo da Serra da Freguinha, no Conselho de São Pedro do Sul, até os períodos sem rede fixa são frequentes. Aqui na Serra, onde não temos rede móvel, e isso torna-nos alguma tristeza, não temos aqui rede. Seja até para chamar os bombeiros, a gente sente-se um bocado desprezados pela rede e pelo governo central que nos põe aqui. Não temos rede móvel, como não temos também rede fixa, porque com os invernos, estragoadas estragam os telefones e derrubam linhas. E depois temos a chegar a ter meses sem ter rede fixa. Na sala de Leandro Gomes está um outro aluno que com ele assiste às aulas projetadas no quadro. No intervalo das aulas, sem espaço para convívio, acabam por ser os únicos momentos em que acedem à internet através do telemóvel. Após recuperarem da Covid-19, Sônia e Margarida, mãe e fila, querem ser voluntários no Hospital de Campanha de Lisboa. Integra um grupo de 80 candidatos, entre mais de mil inscritos, que começaram a realizar o teste serológico. Em 24 horas, mais de mil pessoas voluntariaram-se para ajudar no Hospital de Campanha em Lisboa. A rápida e tão expressiva resposta superou todas as expectativas. Um dos requisitos pedidos aos voluntários é que já estivessem estado infetados com o novo coronavírus. A iniciativa foi um sucesso inesperado. Apesar de nós sabermos que em momentos de crise as pessoas tendem a ser mais generosas, nunca pensámos que em dois dias tivéssemos conseguido mais de mil voluntários. Repare que não são voluntários, digamos, normais. São voluntários com uma condição estranha. Já foram infetados por Covid. São, na sua grande maioria, estudantes universitários. A coordenar todo o processo de busca de voluntários está Raquel Gonçalves, de 21 anos, estudante do 4º ano de Medicina. Eu acho que tem sido muito bonito. Nós ficámos positivamente surpreendidos com a quantidade de pessoas. Fomos mais de mil em 24 horas e continuam a chegar melos de pessoas a pedir para ajudar. Temos muitos estudantes, mas não fizemos o apelo apenas aos estudantes. Também temos empregados, desempregados, pessoas de todas as áreas de formação, de todas as idades. No Centro Médico da Universidade de Lisboa, junto ao Estádio Universitário, cerca de 20 candidatos, dos 80 escolhidos para serem voluntários, compareceram esta sexta-feira à chamada para o teste sorológico. Esta recolha de uma amostra de sangue vai servir para verificar se têm anticorpos específicos para o vírus SARS-CoV-2. Vindas da margem sul do Rio Tejo, do Conselho do Seixal, Sónia Garcia, de 43 anos, empregada de balcão em lay-off, e Margarida Garcia, de 20 anos, estudante do 3º ano de enfermagem, foram das primeiras a fazer o teste diagnóstico que vai editar se podem ou não ser voluntárias no Hospital de Campanha de Lisboa. Toda a ajuda é pouca, por isso, quando vimos um bom seriado, decidimos nos inscrever, por também estar fechadas em casa, é uma maneira de ajudar. Estão precisar de nós, porque pelo menos acho que me sinto nessa obrigação, não custa nada. O que me motivou, acho que foi uma vontade que eu já tinha há tempo, entretanto estive infectada e sabia que o risco era menor, e entretanto mandaram-me o formulário e eu nem hesitei. Acho que pode ser útil das tarefas mais simples, que qualquer pessoa sem nenhuma formação sabe fazer, até algumas que já requerem algum conhecimento da área da saúde, porque já que estudei, então que possa aplicar alguma coisa. Acho que é importante, porque há muitas atividades que estão neste momento a ser feitas pelos médicos e pelos enfermeiros, que não era necessário serem feitas por eles, mas como não tem mais ninguém que as faça, então estão a perder tempo, podia ser utilizado a dedicar aos doentes. E então é esse tipo de atividades que eu espero fazer e poupar algum tempo então aos profissionais de saúde. Os 80 voluntários escolhidos, entre os mais de mil inscritos, vão apoiar o atual pavilhão do Hospital de Campanha de Lisboa, que começou a acolher doentes com Covid-19 em 23 de janeiro e dispõe de 58 camas. Estes voluntários vão funcionar em cinco turnos, dia e noite, com quatro voluntários por turno. No âmbito da abertura do segundo pavilhão, com mais 150 camas que estão já a ser montadas, a Universidade de Lisboa pretende selecionar um outro grupo de voluntários. Em Portugal, morreram quase 14 mil pessoas, dos 755 mil casos de infecção confirmados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde. O governo português agradeceu a disponibilidade da Alemanha em ajudar no combate à pandemia no momento da chegada de 26 profissionais de saúde militares germânicos à Lisboa. A chanceler Merkel perguntou ao nosso primeiro-ministro como poderia apoiar. Muito rapidamente veio uma equipa das Forças Armadas alemãs a Portugal para fazer um levantamento e incitar um diálogo com a parte portuguesa, com o Ministério da Defesa, mas também naturalmente com o Ministério da Saúde. Em função dessa missão das Forças Armadas alemãs, identificaram-se várias possibilidades de apoio que se concretizam agora com a chegada do avião da Força Aérea alemã, com uma equipa de médicos, médicos, enfermeiros e também com equipamento. Aquilo que merece ser sublinhado neste momento é, sobretudo, o grande espírito de solidariedade da Alemanha, o facto de estarmos enquadrados no contexto da União Europeia, que é um contexto de países, em primeiro lugar, de países amigos que se apoiam uns aos outros. As minhas primeiras palavras são também para saudar a disponibilidade que houve da parte do governo alemão, aqui representado pelo Sr. Embaixador, neste momento difícil para Portugal, em termos daquilo que é esta vaga da doença Covid-19. Desde há muitos meses que vemos conseguindo responder, dia após dia, semana após semana, ao crescimento de doentes e também àquilo que são as várias vagas. Neste momento, aquilo que verificamos é que se começa a restar alguma desaceleração do crescimento do número de novos casos, mas que isso significa apenas que vamos continuar a ter ainda uma pressão em termos de procura de cuidados hospitalares e, sobretudo, em termos de procura de cuidados para doentes críticos. Como sabem, o país aumentou significativamente a sua capacidade de resposta nesta área. Neste momento, são cerca de 1.200 camas, aquelas de que o país dispõe para a resposta ao doente crítico e, de entre essas, quase 900 estão mobilizadas para a resposta à Covid-19, mas que já não tinham, de facto, recursos humanos, médicos e de enfermagem para poderem funcionar e que irão, assim, desempenhar cabalmente a sua missão ao serviço de todos. É disto que precisamos, é desta garantia de que todos faremos o melhor possível, de acordo com os meios de que dispomos, para prestar as melhores respostas. E, portanto, uma palavra de especial apreço a estes profissionais do Ministério da Defesa da Alemanha que vêm colaborar com o nosso sistema de saúde neste momento tão difícil. Em Angola, quatro dias depois dos incidentes, Cafunfo chora os mortos. Procuram-se ainda os corpos das vítimas, num lamento visível nas ruas pela morte de inocentes. O povo de Cafunfo, estamos em luto. É uma tristeza, mesmo durante toda a guerra. Do início da Guerra de 61 até a Guerra Civil, nunca aconteceu a morte como aconteceu o dia de hoje. A maioria dos mortos, os jovens que morreram aqui, a maioria foram botados no rio Coango. Foi no sábado que a Vila Mineira do Cafunfo, a 750 quilómetros a leste de Luanda, ficou manchada de sangue devido a um alegado ato de rebelião. Nesse dia, o movimento protetorado da Lunda Txoke, que lunta pela autonomia da região das Lundas, no leste norte de Angola, tinha agendado uma manifestação que acabou em tragédia e colocou esta terra na mira dos defensores dos direitos humanos. Começaram a tirar todos os corpos que estavam deitados aqui, começaram a carregar e levar no rio Coango. Quatro dias após os incidentes, Cafunfo chora os mortos, procurando ainda os corpos das vítimas. Segundo os testemunhos, morreram pelo menos 25 pessoas. Muitos jovens estudantes inocentes, outros ainda, corpo foram detados no rio para ser comida dos peixes. No caso do governo, está a ignorar, está a dizer porque o povo de Cafunfo são rebeldes, queriam invadir a unidade policial. Mas é pura mentira. O governo local está mentindo porque os manifestantes do movimento Lunda Txoke, do protetorado, que estavam para ir invadir a esquadra da polícia. A verdade é uma. Se eles tiveram para invadir a esquadra da polícia, deveriam primeiro invadir a esquadra da polícia fiscal, de onde que eles entraram. Então foram atacados meio a meio. Os corpos que nós encontramos, como já tinham recorrido, os corpos mortos que tinham caído aqui na estrada, então os que estavam ainda um pouco com a vida grave, começaram a morrer nesta ravina, nesta bacheira. O que aconteceu no município do Cafunfo, no município do Quango, no setor do Cafunfo, foi algo muito triste. Perdemos muitas vítimas de pessoas, pais, mães, por motivo de reclamar os seus direitos. Então a Polícia Nacional e as Forças Armadas de Angola atacaram-lhe, depuseram-lhe mortos todos eles. Os nossos camponeses e camponeses que têm as suas lágrimas, na beira do rio Quango, estão a ver corpos a passar no rio. Quem mora em Cafunfo, sente-se abandonado pelo governo e justifica o protesto com as condições de vida precárias. O governo daqui não apoia, não apoia nem um pouco. Se ele apoiasse, se ele apoiasse, essa estrada não deveria estar assim. Nós aqui não temos estrada, só sair daqui até o município do Quango, que é a 30 quilômetros, tem que pagar 4 mil quantos até lá, a estrada está mal. Nós aqui não temos emprego, escolas mal construídas, hospitais, são melhores condições de medicamento. Tem água e luz? Não tem água e luz. Então esta riqueza toda dos diamantes não fica cá nada? Não, não fica cá nada, não sabemos por onde vai essa riqueza. Nós trabalhamos no nosso suor. A estrada não tem condições. Nós não temos água. Tem que descair na baixeira para nós catar água, depois para nós cair. O nosso consumo, nós próprios devemos tomar o nosso consumo. Não temos ninguém que nos apoie. Vocês vão falar que não, não podemos fazer o quê? Sim, nós não temos ninguém que nos sustenta. Quase nós todos nos sustentamos, nós próprios. Não tem ninguém. Então, se o povo daqui está a agir, está a agir, sim. Nossos famílios são muito que morreram aqui. São muito. Até agora, tem outros corpos que não estão a ver. As autoridades policiais contabilizaram seis mortos e acusam o movimento do protetorado da Lunda Tchoke de instigar a rebelião, alegando que as mortes ocorreram durante uma tentativa de invasão da esquadra. No entanto, moradores e ativistas, bem como elementos do MPLT, afirmam que a polícia disparou contra manifestantes que estavam desarmados, com o balanço do número de mortes a variar entre os seis e os 25. Para este povo, resta agora a esperança que se faça justiça. Nós agora estamos a esperar. Se o governo reconhecer destes mortos, devem diminuir as famílias. Foram-se informações ajudadas nesta edição. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto